Olá Israel, bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o TVC agora. Olha, a sexta-feira, véspera de Natal e uma sexta-feira viu bem ensolarada. Hoje no início da manhã estava um clima bem diferente, bem mais fresquinho, mas depois a temperatura foi subindo e esquentando um pouco mais. Inclusive, Zé, nós fizemos algumas imagens, não sei se vai poder colocar aqui na nossa tela, olha só, imagens, céu de Três Lagoas, um céu bem aberto, sem nuvens, o sol aí brilhando, imagens feitas ali na área central de Três Lagoas, na Praça Senador Hamstead, olha só, sem nenhuma nuvem, o sol brilhando nesta sexta-feira que é véspera de Natal, então já está demonstrando como que vai ser esse final de semana e como que será essa sexta-feira. Sexta-feira, então, será ensolarada com tempo firme, sem previsão de chuva. Nós tínhamos aí uma probabilidade de pancasas de chuvas em algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul, no caso a região pantaneira, a região leste, algumas cidades aqui da nossa região também, só que desde o início da manhã essa probabilidade foi se afastando aqui da nossa cidade, começou com 90%, depois com 70% e agora, gente, 20% apenas essa previsão de chuva aqui em Três Lagoas. Com um índice bem baixo, é bem difícil que chova, mas não vamos descartar e torcer essa possibilidade de chuva até o final da tarde, já que está bem calor e pode sim a qualquer momento acontecer uma pancada de chuva, só que esse índice, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, está bem abaixo do que seria esperado para este momento. Então, o final de semana segue essa mesma tendência, sem previsão de chuva, com apenas 10%. E eu fiz uma média de como pode ser o feriado do dia 25 com o domingo. Fim de semana, o pessoal aí viajando, aproveitando a festividade, acompanha comigo aqui no painel como que serão essas temperaturas na região leste de Mato Grosso do Sul. A média para Três Lagoas, neste final de semana, é de uma mínima de 19 graus, só que uma máxima de 34 graus. Vai estar bem calor, porque sempre eu digo aqui, 34 graus de máxima, mas às vezes a sensação térmica é de 36. Olha só, o município de Paranaíba, 19 de mínima, com uma máxima de 32 graus. Aparecida do Taboado, também 19 e máxima de 32. Inocência, uma máxima de 31 graus. E água clara, superando Três Lagoas, mais uma vez, com uma máxima de 35 graus. Agora vamos saber como é que está lá fora? Vamos ver se está bem quente mesmo, se o sol está estralando aqui em Três Lagoas? Vamos acompanhar agora algumas imagens, você que está conosco pela TVC, canal 13.1, e também pelas redes sociais, agora também pelo nosso portal RCN67, você acompanha toda a programação ali. Olha só, Três Lagoas, 30 graus, o céu está um pouquinho parcialmente nublado, mas acredito que esteja um pouquinho mais abafado. Então, essa temperatura pode aumentar no pico que ela tem por volta de 2 da tarde, 3 horas, e pode chegar aí, então, uma temperatura máxima de 34 graus, 33 graus, com uma sensação maior. Imagens aí da área central de Três Lagoas, Rua Paranaíba, 30 graus. E você continue acompanhando a nossa programação, eu encerro minha participação por aqui, desejo um feliz Natal, que Deus te abençoe, lembrando que Natal é o momento de nós refletirmos, repensarmos, não é só Papai Noel, mas é também o Papai do Céu. Deus te abençoe, vamos para um rápido intervalo, já já voltamos.